Olá, seja bem-vindo a mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Veja agora algumas das pesquisas científicas que vamos conhecer hoje. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco estudam a febre chikungunha como gatilho para diferentes problemas renais. Na Universidade Federal de Sergipe, os cientistas analisam a reutilização da água no cultivo da palma forrageira. E ainda, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, está em desenvolvimento um corante alimentício completamente saudável. A chikungunha é uma doença viral transmitida por mosquitos detectada primeiramente durante um surto no sul da Tanzânia, na África, no ano de 1952. Hoje, a chikungunha já foi identificada em mais de 60 países pelo mundo afora. E apesar da letalidade ser considerada baixa pela ciência, a doença deixa algumas sequelas ou ainda pode ser gatilho para outras enfermidades. Em uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, estuda a febre chikungunha como gatilho para diferentes problemas renais. A ideia da pesquisa febre chikungunha como gatilho para diferentes distúrbios renais surgiu, na verdade, a partir da observação nossa, da prática clínica, no atendimento do dia a dia dos pacientes da nefrologia e também dos patologistas, da observação de que alguns pacientes que não tinham nenhuma doença prévia e tinham apenas o histórico em comum de chikungunha começaram a desenvolver algumas alterações da função renal. E esses pacientes começaram a ser encaminhados para o ambulatório de nefrologia para avaliação. Também chamou a atenção o fato de que a gente acompanhava já alguns pacientes com doenças renais crônicas diversas e, de repente, quando esses pacientes tinham alguma clínica de herbovirose e algumas clínicas compatíveis com febre chikungunha, começaram a ter alterações, mesmo que transitórias, dos marcadores da função do rim. E isso chamou bastante atenção e foi a partir daí que a gente teve a ideia de começar a estudar se realmente a febre chikungunha teria alguma relação com doenças renais. A febre chikungunha é uma doença viral transmitida através da picada de mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti o tipo mais comum nas cidades. A primeira epidemia da doença ocorreu na Tanzânia, leste da África, em 1952. No Brasil, o vírus foi identificado pela primeira vez em 2014. Principais sintomas Ainda não há vacina ou medicamentos contra chikungunha. A melhor forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros podem proteger aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. Esse trabalho começou em 2016, ali durante a epidemia da febre chikungunha, onde alguns pacientes apresentavam o desenvolvimento de lesão renal, muitas delas até graves, após o quadro infeccioso. E nós resolvemos, então, relatar esses casos, descrevê-los e estudar os eventuais mecanismos causadores dessas lesões renais. Em paralelo, o grupo de Recife também começou a estudar os pacientes que ficavam com atividade crônica da doença da chikungunha e quais os possíveis efeitos renais nesses pacientes. Então, nós resolvemos juntar os dois trabalhos e esse trabalho foi finalizado no ano de 2020 e recentemente foi publicado e recebeu também, no ano passado, o prêmio da Sociedade Paulista de Nefrologia. No momento que a gente soube que a gente estava estudando ao mesmo tempo o assunto, foi porque eu conversei com o Gil Eanes, que é patologista lá no Maranhão, por coincidência, soube que ele tinha alguns casos de chikungunha com alteração da função renal, que ele estava analisando as lâminas desse paciente, da biópsia renal. E aí eu conversei com ele para saber se ele estava fazendo a pesquisa do vírus também na lâmina, porque eu teria interesse que ele fizesse o dos nossos pacientes também. E aí foi quando ele me disse que ele já tinha alguns pacientes que ele estava avaliando e foi quando nós resolvemos juntar todos os pacientes e fazer uma análise e um estudo em comum, todos juntos. Além dos estudos das biópsias que a gente já tinha, eu acrescentei também a análise da fase crônica da chikungunha. Então, a gente fez essa parte a mais também para acrescentar como um dado novo à literatura, certo? A gente fez a análise, na verdade, da fase aguda e da fase crônica da chikungunha. E aí foi muito interessante porque no momento que a gente uniu esforços com o pessoal do Maranhão, especialmente, que foi quando a gente fez o link principal, eles também já tinham link com outras pessoas de outros estados. E aí foi muito interessante porque a gente conseguiu acrescentar novos dados à pesquisa também. Não só trazer novos materiais, mas também acrescentar dados, como pesquisa do vírus na biópsia, que até então a gente não conseguiria fazer isso aqui se a gente tivesse feito isso sozinho. Além da importância de saúde coletiva, a realização de trabalhos como esse também são importantes para fortalecer o ambiente de pesquisa nos hospitais, nos hospitais federais públicos, e que mostram a capacidade de contribuir com o país, com a saúde pública do país, podendo desenvolver trabalhos de excelência e a capacidade de cooperação entre as instituições também. Mostrando que essa união de forças realmente faz com que eles possamos chegar a uma distância maior. Essa pesquisa traz como resultado para a gente interessante, e para a sociedade, e para os médicos generalistas de forma geral, o entendimento de que a chikungunya pode trazer alterações da função renal. Isso, em geral, não faz parte do atendimento do paciente que tem febre chikungunya. Então, o que é que pode ser feito a partir de agora? Os pacientes, especialmente aqueles que têm fatores de risco, pacientes hospitalizados, pacientes que têm manifestações graves pela febre chikungunya, ou pacientes que começam a apresentar inchaço na perna, alteração na urina perceptível, são pacientes que são candidatos para fazer exames básicos de rastreio para alteração da função renal. Um uréio, uma creatinina no exame de sangue, um sumário de urina, para que a gente possa detectar precocemente alterações na função do rim desse paciente e consiga dar um manejo mais adequado, melhorando o desfecho das alterações da função do rim nesse paciente a longo prazo. A seguir, os corantes deixam os alimentos e bebidas mais atraentes ao consumo, mas podem trazer prejuízos à saúde. E se esse corante fosse natural e saudável? É o que a gente confere depois do intervalo. A Univerciência volta já já. Um experimento realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe em uma plantação de palma forrageira tem comprovado a eficácia da reutilização da água de esgoto. A pesquisa é desenvolvida na Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe, no município de Nossa Senhora das Dores, região do Médio Sertão do Estado. Os resultados parciais são considerados promissores diante do padrão de qualidade da água residuária após o tratamento, que poderá ser reutilizada para irrigação. O projeto Reuso de Água Residuária no Semiárido é um projeto que vem em parceria com o Instituto Nacional do Semiárido, o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a Universidade Federal de Sergipe, aqui no Estado de Sergipe. Ele conta ainda com parcerias com órgãos estaduais, como a DESO, que é a Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe, e com a Secretaria de Agricultura do município de Nossa Senhora das Dores. Município que a gente escolheu para realizar o estudo em virtude da presença da Estação de Tratamento de Esgoto. Todo o esgoto do município de Nossa Senhora das Dores é direcionado para a estação elevatória. Essa estação elevatória tem bombas robustas que recalcam esse efluente até a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto. Na ETE, ela passa pelo processo do gradeamento, que é um tratamento primário, retendo os sólidos grosseiros, posteriormente retendo a areia e direcionando ao DAFA, que é o digestor anaeróbico de fluxo ascendente. O efluente aqui sai do DAFA, na saída do DAFA ele vem diretamente para a lagoa de estabilização, posteriormente filtro, depois do filtro vai para a cloração, onde é inserido o cloro para eliminar os patógenos, no caso os coliformes fecais. Então, nesse projeto, a ideia é utilizar a água residuária tratada na irrigação. Essa água inicialmente seria devolvida à natureza, então nós capturamos parte dela para destinar a produção de palma, a produção agrícola. Essa água tem o uso programado e destinado à palma. Um dos principais problemas no semiálido é essa disponibilidade hídrica. A gente não tem, vamos dizer assim, falta de recurso, mas esse recurso é um recurso limitado, e a gente precisa estar usando de forma eficiente. Então, com a estação de tratamento, a gente tem essa possibilidade. A gente cultiva aqui três variedades de palma. A orelha de elefante mexicana, a baiana, que o pessoal também conhece como hipacertânea, e a miúda. A miúda é um pouco mais conhecida porque é um pouco mais cultivada no Estado, mas a orelha de elefante e a baiana são pouco cultivadas. A palma é uma cultura muito importante para garantir a seguridade na alimentação, tanto animal quanto humana. Ela já é implantada em toda a região semiálida, então, suplementar essa produção com a irrigação seria um dos objetivos, destinar essa água para poder melhorar, então, essa produção. Como, por exemplo, a baiana, a gente já está vendo alguma resposta dela a esse calor iminente que veio surgir depois do final das chuvas. Também a questão da irrigação, a gente tem uma parcela que está sendo irrigada com esgoto e outra que não está sendo irrigada, e, com isso, a gente vê a resposta da irrigação para a palma. E a questão da adubação, parte do plantio vai ser adubado com adubação mineral e parte não vai ser adubado. Assim, a gente consegue isolar os fatores e avaliar a resposta de um plantio irrigado com água residuária em relação ao plantio cultivado aos modos convencionais. Então, a tecnologia tem sido uma grande aliada desse projeto, uma vez que ela vai ajudar na tomada de decisão final em relação ao monitoramento dessas plantas que estão aqui sendo conduzidas em campo. Utilizaremos aqui veículos aéreos não tripulados, como o drone, que vai nos ajudar no monitoramento, no desenvolvimento da cultura e verificar como está o estado hídrico dessas plantas que estão sendo submetidas ao uso dessa água residuária. Com essa irrigação, com essa água residuária, a gente vai conseguir reduzir o ciclo produtivo dela, que geralmente dura em torno de 24 meses, e vamos reduzir para 18 ou 12 meses, a depender do tratamento que está sendo utilizado. E toda essa produção vai ser convertida em forragem para alimentação do gado, do leiteiro, do pequeno ruminante, mas também ela pode beneficiar produtores com a doação de mudas e replicar áreas para continuar com esse incentivo à utilização da palma forrageira. Além das leguminosas que fazem parte do consórcio, que é a gliricídia e a leucena, que é um aporte nitrogenado muito interessante dentro da dieta desses animais. Para nós é de grande importância. Primeiro, vai para o meio ambiente, que está tratando o esgoto, que está aí a céu aberto, que antes não era tratado. E vai ter o reuso dessa água para alimentação, para irrigação e alimentação de animais, que vai ajudar principalmente aos pequenos produtores na sua composição, na sua alimentação para os seus animais. A gente pretende expandir um pouco a nossa área, como tem área disponível aqui na estação de tratamento de esgoto, a gente pretende plantar o milho. E avaliar tanto a produtividade como a resposta do milho a irrigação com água residuária tratada. Esse reuso da água vai ter um efeito ambiental. A gente vai estar garantindo aí uma melhor qualidade para os nossos mananciais, com a água residuária tratada. Além de estar aumentando a disponibilidade hídrica, a gente vai estar também produzindo a forragem, que vai ser usada para a produção de animais, animais domésticos, para a produção de leite, para a produção de carne, que é o grande potencial agrícola da nossa região, da região semeada aqui. Quando a gente compra uma bebida com sabor de uva, por exemplo, a gente observa que ela vem com uma coloração que se aproxima do fruto. O processo geralmente é feito de forma artificial, com a utilização de corantes industrializados. Mas o processo químico pode trazer malefícios à saúde, como o surgimento de alergias e até o câncer a longo prazo. Mas a possibilidade de uma substituição saudável vem de uma pesquisa com a participação de cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eles estão desenvolvendo um corante natural extraído dos frutos da murta. Você já ouviu falar dessa planta? A murta é uma fruta que é encontrada no Nordeste Brasileiro, muito comum lá, e que o pessoal já utiliza para a produção de sucos, de licores, de geleias, em vários produtos no cotidiano das pessoas da região. Só que ela é sub-explorada, ela não é utilizada na indústria. Então, o pessoal do IFE, do Rio Grande do Norte, juntamente com o pessoal da Federal de Campo Grande, eles já tinham alguns projetos desenvolvidos com a Agrodoia, que é uma cooperativa de famílias de produtores rurais do estado de Pernambuco. O pessoal das universidades ajudava, dava auxílio aos produtores da cooperativa para desenvolvimento de vários produtos na cooperativa, e alguns produtos desses a partir da murta. Ao desenvolver sucos e alguns produtos da murta, eles viram que ela tinha um pigmento muito forte, ela tinha um alto poder corante. Daí surgiu a ideia de extrair esse corante e patentear o corante e o processo de extração do corante. A murta é essa planta aqui, essa espécie, Eugênia Gracilima Kirchsky, e, fundamental, unir o conhecimento popular com o conhecimento científico da universidade. E essa parceria, essa cooperação, ela foi fundamental para que nós pudéssemos fazer, então, a deslumbre de um novo produto, um produto que pode ser acessado pelo mercado, pode gerar trabalho e renda para as famílias agricultoras. E essa relação, universidade e associação, cooperação, através da agrodóia, ela é fundamental. Foi muito importante para nós, que também estamos estudando, enquanto comunidade, enquanto valorização do conhecimento popular e tradicional da agricultura familiar. E esperamos que esse trabalho tenha outros momentos, possa gerar outros frutos. O potencial da murta foi percebido ainda quando estava vinculado ao IFRN, durante o processamento de bebidas alcoólicas, junto ao professor Emanuel Oliveira. Pouco tempo depois, quando já estava vinculado ao FCG, foram dados os primeiros passos para a aprovação da pesquisa de extração dos corantes naturais da murta, junto às professoras Mônica Tejo e Mônica Corrêa. Também foram obtidas as autorizações legais. O firmamento das parcerias com todas as instituições envolvidas foi muito importante para a viabilização da pesquisa, principalmente em relação às etapas preliminares dos testes de extração e verificação desse potencial dos corantes da murta. Tem várias pesquisas, vários estudos, que mostram que corantes artificiais, eles provocam várias doenças. Tem ação alergênica, ele pode provocar câncer, problemas intestinais, respiratórios, e tem alguns estudos que mostram que também pode provocar déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Ao contrário dos corantes artificiais, os corantes naturais, eles não têm tanta incidência de malefícios à saúde. Alguns corantes podem provocar algumas alergias, só que são menos propícios a isso. O carminho que é extraído da coxonilha, que é um bisorinho, ele provoca alergia em algumas pessoas, mas isso é muito, muito raro. Agora, já os corantes naturais, além de não ter esses problemas, esses malefícios para a saúde, eles têm propriedades bioativas. O que são essas propriedades bioativas? São benefícios adicionais que podem trazer para a saúde. eles têm ação antioxidante, têm estudos que mostram que ele tem ação na prevenção de doenças, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. Eles não servem como remédio, mas eles trazem benefícios adicionais para a saúde. Eles ajudam na prevenção de doença e ajudam também no bem-estar. Eles têm alto poder antioxidante também. A gente acabou de desenvolver o processo da extração e fez o depósito de patente do corante e desse processo de extração. E agora é começar novas pesquisas para ir testando a adição dele em alimentos, ou na indústria farmacêutica, na indústria teixo. Ele tem esse potencial, mas agora é uma nova etapa e novos estudos precisam ser feitos agora. A seguir, que tal contribuir com uma pesquisa para mostrar o quanto a nossa fauna é diversa e ainda desconhecida? Quer saber como? É depois do intervalo. Universiência volta já já. O portal de zoologia de Pernambuco é um projeto colaborativo no qual ferramentas da internet e da cartografia permitirão que habitantes, estudantes, profissionais e pesquisadores contribuam na divulgação de fotos, localização e informações sobre espécies de animais selvagens encontradas em Pernambuco e em outros lugares do Brasil. O objetivo principal desse portal é mostrar o quanto a nossa fauna é diversa e ainda desconhecida. Vamos conhecer agora um pouco sobre esse projeto? Eu sou professor de zoologia do curso de ciências biológicas e fui atraído para isso, de conhecer mais os animais e a natureza que eu estava registrando e tentar compartilhar isso com a sociedade de uma forma geral. E aí, buscando novidades para incrementar o site que eu já tinha, que na verdade é o Grupo de Estudos Téria, eu descobri um esqueleto de um site francês, que já existia, chama Le Taxinome, e eles compartilhavam esse site, esse esqueleto, de forma totalmente gratuita. Fiz todo o site e comecei a compartilhar minhas próprias fotos e, de certa forma, também tentar fazer que isso se transformasse em uma ferramenta de educação ambiental com os alunos da UPE e também com o público em geral, porque eu percebi que isso era uma atividade já realizada nas mídias sociais, de uma forma geral. As pessoas tiravam fotos de animais, da natureza e queriam saber a espécie, queriam saber a identificação. O Porto Azeologia, como outras ferramentas que existem atualmente na internet, sites que permitem que pessoas se inscrevam no sistema e comecem a compartilhar, é uma ferramenta da ciência cidadã. O que é a ciência cidadã, em termos de definição, na verdade, é a ciência feita pelo cidadão, mas conduzida por um pesquisador. Então, o pesquisador desenvolve um protocolo relativamente simples de pesquisa e ele pede ajuda à sociedade. Hoje em dia, quase todo mundo tem um celular na mão, no bolso, e esses celulares têm câmeras fotográficas poderosíssimas, na verdade, hoje em dia, conectadas na internet. Quando eu tomei conhecimento desse trabalho, eu imaginei que poderia ser uma importante ferramenta pedagógica numa das turmas que eu lecionava de ensino fundamental. Foi uma experiência nova e enriquecedora para eles, porque eles estão acostumados a pesquisar fontes na internet, que a maioria, alguns, são restritos a sites internacionais e temos a oportunidade de usar um que é exclusivamente nacional, regional, que no portal de zoologia eles encontram uma fonte enriquecedora que eles, inclusive, não têm nem nos seus próprios livros. Eu usei como atividade para nota em dupla, eles eram agrupados em duplas, em cada dupla de alunos num computador. Depois que eu recolhi esses trabalhos desses alunos, eu chamava eles para discutir essas informações que eles anotaram, eles tomaram notas e começava a compartilhar e complementar essas informações com base no que eles registraram. Por exemplo, as espécies que eles anotavam algumas características, eu poderia reforçar ainda mais a discussão, chamando a atenção para a importância ecológica, como dispensões de sementes, colonizadores e tudo mais. Uma vez que a pessoa entra, o usuário entra no sistema e posta a sua foto, ele é convidado a dar um título e o que é interessante é que a pessoa não é obrigada a conhecer o nome da espécie, o nome científico, mas normalmente ele já carrega uma bagagem cultural e de conhecimento natural que é capaz de dar um nome popular para aquela espécie. Mas o que é muito importante no site é que ele é geolocalizado. Então as fotos, o usuário é convidado a indicar a localização geográfica onde foi feito o registro. Então na verdade é muito interessante como ferramenta de coleta de dados ecológicos e de ocorrência das espécies, porque a gente precisa em ecologia de três informações. Da data de coleta, da identidade do animal e da localização. E aí obviamente o usuário não precisa conhecer o nome da espécie, porque a ideia é que a gente enquanto universidade, enquanto academia, procure a identificação correta daquele indivíduo. E aí a partir desse momento que a gente colhe essas informações, no futuro isso vai criar um arcabouço, quer dizer, um banco de dados muito importante de distribuição das espécies e quiçá de novas ocorrências de espécies que não seriam registradas facilmente por uma equipe pequena de pesquisa. E por hoje é só. Mas no nosso próximo Univer Ciência teremos mais pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste. E você já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail univerciencia.esb.edu.br que a gente explica por aqui. Tchau, tchau e até o próximo programa.